A nova galeria vai abrir espaço não só para artistas do Varo do Paraíba, como também de fora da região. Eu converso agora com a proprietária da galeria, a advogada Miriam Badaró. Miriam, uma advogada abrindo um espaço de arte, né? Como é que surgiu essa ideia? Bom, trabalhei cinco anos como advogada, foi uma opção, achei que era uma profissão que me traria satisfação, mas honestamente não encontrei. E sempre gostei de arte e não gostando do direito, tive a oportunidade de dar uma mudança e aí foi fácil fazer a nova escolha. E como é que vai funcionar essa galeria, né? Tanto para os artistas como para o público também? Bom, ela vai funcionar das 11 horas da manhã às 8 horas da noite, de terça à sexta e no sábado das 10h às 1h. É um local onde as pessoas podem vir para vender arte, comprar arte, admirar, observar. E é um lugar que possibilita uma aproximação, tanto dos colecionadores, das pessoas que apreciam arte com os artistas, quanto dos artistas também terem um lugar para poder expor seus trabalhos para as pessoas que admiram. As obras então vão estar, todas as obras estão à venda, né? Todas as obras estão à venda, a gente fez uma equipe, um conselho de curadoria, que é quem seleciona as obras que vão estar à venda. Nesse conselho participam pessoas que entendem de arte, que estudam arte, para que seja sempre um trabalho criterioso, um trabalho de qualidade que quem vier aqui vai encontrar. E os artistas que quiserem participar da galeria, né? O que eles precisam fazer? Entrar em contato com a gente, a gente analisa o trabalho dos artistas, esse conselho de curadoria faz uma análise, e sendo um bom trabalho, sendo um trabalho de qualidade, o espaço vai estar aberto. Obrigado, Miriam, pelas informações. Renato Dias, de Taubaté, para Albante Cidade. E a gente tem que ter uma análise.